Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube, já começando nossos reacts de sempre. Vamos então com essas duas maravilhosas. No caso assim, nós estamos meio que concluindo uma era. Pelo menos a questão de clipes, a questão de singles, estamos concluindo uma era. A Era Doce 22 de Luísa Sonza. Para quem se lembra, lá atrás a Luísa tinha escondido alguns singles que a gente depois saberia quais que seriam. E agora ela libera o terceiro single, né, desses singles que estavam escondidos. Aí a parceria com Ludmilla na música Café da Manhã. Então vamos ver o que vai ter de interessante dentro deste clipe. Ela lançou música e clipe juntos nesta terça-feira às 9 horas da noite. Um horário aí, né, que tá todo mundo meio que gostando nesse horário das 9 horas, né. Mas esporadicamente a gente tem lançamentos aí aqui do Brasil a qualquer horário mesmo, né, em qualquer dia. Se você já viu esse vídeo e você já viu este clipe, já comenta aqui embaixo para eu saber a sua opinião. E também deixa o joinha nesse vídeo se você gostou deste conteúdo. Não se esqueça também de apertar o botão aqui de se inscrever no canal, para você não perder nada por aqui. Vídeo sobre entretenimento, música e jornalismo. Vamos lá então. Luísa Sonza, Ludmilla, Café da Manhã. O clipe tem 3 minutos e 19, então vamos lá. Já temos uma publi, literalmente para o Café da Manhã. A Luísa Sonza já começa entregando bunda, né. Não preciso nem dizer mais nada. Uh, vai. Inicialmente, então, temos essa Luísa azul, digamos se assim. Ela vai lá, toma o seu café da manhã e aquele chá. Eu acho que a gente pode até levar em consideração da música anterior que fala de chá, né. Que você bebeu do meu chá, que você quis do meu chá, né. Se não me engano, é o single 2000. Depois eu posso até pôr aqui para vocês, mas eu não me lembro exatamente. E fala dessa questão de chá. Então, eu acho que até leva em consideração isso aqui para este single. Vem morder minha maçã, que você pode ser o meu café da manhã. Levando em consideração também uma questão meio de Adão e Eva. Fruto proibido. E também que ela está bem safadinha, né, gente. Vamos combinar. Gente, essas duas. O que será que a Bruna, mulher da Ludmilla, acha deste clipe? Eu acho que pelo menos ela sabe, né, de alguma coisa relacionada ao clipe. Mesmo antes dela ter entrado na casa, né. As duas se pegando ali, Luísa Sonza no colo da Ludmilla, várias rabas, né. O que a gente tem nesses últimos clipes de Luísa Sonza é muita sensualidade e bunda. Como diria o meme da Manu Gavassi, né, lá do Big Brother, é roupas leves e bunda. Muito bem, senhoras e senhores. Estamos aí Ludmilla, Luísa Sonza, café da manhã. Vem morder minha maçã, você pode ser o meu café da manhã. Essas duas se esfregando, gente. Pelo amor de Deus. O cheirinho, como diria também Nazaré Tedesco lá em Senhora do Destino, o cheirinho de couro está forte. Brincadeiras à parte, gente. Muita sensualidade, muita bunda. As duas se esfregando bastante. Eu gostei desse último look da Luísa, que ela tá de trança, né, que ela tá com uma trança aqui assim. Gostei dessa roupa, por mais que ela esteja usando cada vez menos roupas nos seus clipes, né. Mas sensualizando bastante. Uma mistura ali de um leve pop, mas trazendo a grande essência do funk. Que é o que a gente tava esperando dessa parceria, né. A gente não tava esperando, sei lá, uma música romântica, né, um popzão romântico. A gente tava esperando mesmo música para rebolar a raba. Eu acho que eu já falei raba e bunda várias vezes neste react. Espero que o YouTube não me cancele. O que vocês acharam de café da manhã? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Siga as minhas redes sociais que estão na descrição. Deixa o joinha nesse vídeo e se inscreva no canal. Essa semana ainda tem mais reactions por aqui. E é bem provável que eu volte, que eu apareça essa semana aqui com uma live. Então, fiquem ligados. Ok, gente? Até mais.